São orgulhosos, gostam de se exibir, são arrogantes também, eles sempre se destacam por onde passam, o que se torna eles extremamente confiantes, dando sempre a impressão de abundância. Aprecie o luxo os materiais e bons restaurantes. Hoje vamos falar sobre os filhos e filhas de Oxumaré. Eu sou Marcos Marabô e este é o nosso canal. Oi família, tudo bem com vocês? Eles são elegantes, são mutáveis e perigosos. As 10 características dos filhos de Oxumaré 1. Gostam de mudanças Uma das características mais gritantes dos filhos de Oxumaré é o desejo de mudança constante. De tempos em tempos, essas pessoas mudam tudo em suas vidas. Mudam de casa, mudam de cidade, de amigos, de empregos e de romances. É como se o ciclo mudasse e começasse novamente. Eles são como as cobras, seu símbolo, que trocam de pele frequentemente. Não são muito dados à rotina. 2. São orgulhosos e gostam de ostentar Os filhos de Oxumaré são orgulhosos e gostam de ostentar. Se fazem de rico, quando alcançam uma certa posição social, pode se tornar orgulhosos e até mesmo arrogantes. Não cai na tentação de diminuir as pessoas que cercam. Caso a pessoa não tenha dinheiro, pode aparentar ter uma situação financeira que não condiz com a sua realidade. Como são refinados, dão a impressão que são milionários, quando na verdade não são. Apreciam joias, bons tecidos, automóveis, bebidas caras e gostam de frequentar bons restaurantes. 3. Possui bom coração Apesar de ter alguns defeitos, como todo mundo, eles são muito bons de coração. Se solidarizam com o sofrimento dos outros e estão sempre dispostos a ajudar quem for e no que for preciso. Não é raro ver um filho de Oxumaré se desfazendo de algo que gosta e em favor de quem precisa mais, com a maior facilidade. 4. Estão sempre dispostos Eles não se deixam abater, mesmo se estiverem passando por momentos difíceis. Estão sempre dispostos a enfrentar e contornar os obstáculos. São dinâmicos e vão sempre atrás de novidades, em todos os sentidos. Não apenas isso, se eles se propõem a fazer algo, podem ter certeza que serão muito bem executados. Eles demonstram extrema segurança em suas ações e fazem tudo muito bem. São graciosos e possuem uma fala mansa, macia. Fazem o possível e o impossível para vencer na vida. Possuem o dom da paciência e da perseverança. Reverte qualquer situação ao seu a favor. 5. São elegantes Os filhos do Oxumaré costumam ser elegantes, graciosos, vestem-se e falam elegantemente. Sua beleza é clássica. Adoram objetos originais e únicos. Bijuterias jamais. Preferem joias desenhadas com exclusividade para eles. Requinte ao seu sobrenome. Nascem assim. 6. Seus filhos na profissão. Eles são muito organizados e dedicados. Isso faz com que consigam desenvolver com facilidade qualquer tipo de trabalho. Principalmente os voltados para a área da pesquisa. São realistas, rápidos no raciocínio, além de dinâmicos e muito inteligentes. Em sua vida, o trabalho está sempre em primeiro lugar. São apaixonados pelo que fazem. Possuem o dom de solucionar rapidamente os problemas de maneira simples. Senhores da sensibilidade. Possuem talentos para arte, decoração, arquitetura, paisagismo. Outra opção é trabalhar com o comércio. Mas precisa ser dono do seu próprio negócio. 7. O amor. Mistério. Essa é a palavra que define a vida amorosa dos filhos de Oxumari. Mesmo quando estão extremamente apaixonados por alguém, quem o vê com a pessoa amada acredita que seja apenas amizade. Disfarça muito bem os seus sentimentos. Também demora para assumir seus romances, já que tem medo que a inveja e o mau olhado atrapalhem a sua relação. Eles são peritos na arte da conquista, mas só se aproximam de pessoas interessantes e com boas condições financeiras. Não tem vergonha de admitir isso. Mas fica aqui o alerta. Namorar com os filhos de Oxumari não é fácil. Ele tem grande tendência à infidelidade. Principalmente pelo fato de não gostar de rotina. E sempre estão mudando tudo em sua vida. 8. Não suportam traição. Não suportam traição, mas gostam de trair, né, danadinhos? Se tem algo que tire o filho de Oxumari do sério, é a traição ou ser passado para trás. Nessas horas, a pessoa que ofendeu irá conhecer sua fúria ameaçadora, hein? Quando estão em uma discussão, age com muita calma e coragem. Falando tudo o que tem vontade, deixando o outro perplexo e sem reação. A lição que fica é, não se deve provocar um filho desse orixá. Sem estar preparada para uma reação brusca e agressiva. 9. Pode ser perigosos e traiçoeiros. No dia a dia, eles são pessoas fáceis de lidar. Mas não deixam o filho de Oxumari irritado. Eles são perigosos, traiçoeiros e rancorosos. Além de ciumentos e egoístas. Se são contrariados, se tornam amargos e antipáticos. Chegam a serem ríspidos e desagradáveis. Se alguém se colocar como empecilho em seu caminho, será eliminado. Para eles, obstáculos devem ser superados, mesmo que sejam pessoas. Aparentam ser calmos, mas toda essa calmaria esconde um plano diabólico. Tem em comum com a cobra o seu símbolo. Há facilidade em seres silenciosos. Eles armam seus botes sem que você perceba. Esperam pacientemente o momento de atacar. Só fazem isso quando a vítima está encurralada em um território que ele não é seu. Possuem certeza de vitória. 10. Sua personalidade São pessoas geniosas, de personalidade difícil de agradar. Não gostam muito de se mostrar. São cheios de mistérios em relação a sua vida particular. Mas fazem questão de demonstrar ao mundo o seu melhor. Afinal, são ambiciosos e sabem aonde desejam chegar. São prudentes em relação às pessoas e buscam ajudar o quanto podem. Mas se sentirem que há a falsidade no que eles contam, cai fora sem dar maiores explicações. Bom, família, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, é só uma brincadeira, né? Só para a gente se distrair um pouco. Não esqueça de deixar o seu like, né? Ativa lá aquele sininho que é aqui no canto do vídeo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, para a gente virar amigos. E você que já é inscrito, muito obrigado por estar me seguindo nos meus vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.